Boa tarde a todos os deputados, a todas as deputadas, todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Ontem eu ouvia o relato do deputado Galo falando sobre a questão de não conseguir ser recebido pelo diretor-presidente da Sanepar. E sabe, deputado Galo, eu passei pelas mesmas dificuldades. Tenho passado, inclusive, com outros secretários. E me somo, então, a você no seu discurso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero relatar aqui hoje sobre um outro secretário, o qual eu tive também a mesma dificuldade inicial de marcar uma agenda, que é o secretário de Educação do Paraná, o Renato Feder. E eu acho que talvez, deputado Galo, eles recebem uma blindagem, porque são pessoas muito bacanas, instruídas, e que eu tenho visto alguns, os que eu já conversei, muito comprometidos em melhorar as coisas aqui no Paraná. Caso, por exemplo, do secretário de Educação, Renato Feder, que, inclusive, esteve aqui hoje, no meu gabinete, para discutir algumas demandas dos campos gerais. Demandas essas, por exemplo, que eu trouxe aqui, como as escolas lá de Ponta Grossa, que estão abandonadas. Francisco Pires, Yolanda Taques, Padre Pedro. Essa Padre Pedro, até hoje, tem quatro salas de madeira, caindo aos pedaços. As nossas crianças, os nossos jovens, estão estudando lá. As medidas estão sendo tomadas. Inclusive, a Padre Pedro, nós estamos aguardando apenas que a Prefeitura de Ponta Grossa informe qual é a área que precisa ser regularizada para que possamos dar início, então, ao projeto de ampliação dessas salas. E o secretário esteve aqui hoje, e nós conversamos também, além dessas demandas de Ponta Grossa, sobre o projeto do Instituto Somos Mais, que visa justamente combater a violência dentro das escolas, busca implantar medidas restaurativas, e tem um projeto, a nível nacional, que deverá ser implantado nos próximos meses, nos exatos moldes do projeto apresentado pela deputada Mara Lima, o botão do Salve Maria. Então, é um projeto que está sendo discutido, projetado a nível nacional, e nós, aqui, deputado Gilson, não podemos ir na contramão do que está sendo feito a nível nacional. E se temos o projeto da deputada Mara sendo discutido nesta Casa, temos que apoiar, porque ele vai ser, sim, implantado em todo o território brasileiro. Então, conversamos bastante sobre educação e, na última audiência pública que a Comissão de Direitos da Mulher realizou aqui nessa Casa, sobre o tema violência contra a mulher, nós fizemos um encaminhamento sobre a questão que está expressa na Lei Maria da Penha, sobre os conteúdos a serem ministrados em sala de aula para o combate à violência de gênero, deputado Ayrton, deputada Luciana. Nós fizemos esse encaminhamento via Comissão da Mulher. E hoje, quando ele estava aqui, eu voltei a frisar novamente esse nosso pedido, inclusive através de um ofício, porque a Secretaria de Estado da Educação, ela mesma está fazendo e projetando os conteúdos para o próximo ano letivo. Então, que eles insiram em alguns conteúdos, em algumas disciplinas, conteúdos que combatam a violência contra a mulher. E nós precisamos discutir, sim, isso nas escolas, porque é uma violência familiar, muitas vezes. E elas buscam recursos, falam, muitas vezes, nas nossas escolas, nos nossos colégios. Então, portanto, nós tivemos aí o comprometimento do secretário Renato Feder, justamente na inclusão dessas questões de combate à violência contra a mulher. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto